Música Aconteceu em Brasília, em comemoração ao dia do bibliotecário, o painel Organização e Recuperação da Informação no Século XXI, Paradigmas e Desafios. Veja como foi. Antes de nós iniciarmos o debate, eu escrevi algumas linhas, porque eu me considero, eu acho que é justo e necessário fazer alguns comentários em relação ao tema e a importância que essa temática tem aqui no âmbito da Presidência da República. É motivo de alegria podermos comemorar o dia do bibliotecário, é uma ocasião para festejarmos conquistas e não sejamos modestos, foram muitas. Em 50 anos de história, as bibliotecas brasileiras passaram a contemplar suportes múltiplos, o que nos impeliu a atribuir um maior interesse à informação propriamente dita e marginalizar suporte. Mesmo além dos muros da biblioteca, nossa imagem profissional começa a ganhar notoriedade. Lembram-se da lei que foi mencionada há pouco, a Lei 12.244, de maio de 2010. O artigo 3º desse ato estabelece que os sistemas de ensino do país deverão desenvolver esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares seja efetivada num prazo máximo de 10 anos, respeitada à profissão do bibliotecário. É a primeira vez na história desse país que a figura do bibliotecário está atrelada a uma proposta desenvolvimentista de amplitude nacional. Visibiliza-se a biblioteca e visibiliza-se o profissional que trabalha na biblioteca. Isso é muito importante. Passamos a oferecer diversos produtos em redes, acolhendo informações atuais em tempo real. É justo que Lecoadique nos chame de engenheiros da informação. De fato, aplicamos conhecimentos científicos empíricos, mesmo que o empírico, vamos dizer assim, esteja mais desenvolvido, sempre esteja à frente do científico, do teórico. E também somos dotados de certas habilitações específicas à criação de estruturas e processos para converter em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. Somos engenheiros, mas ao mesmo tempo estamos inseridos no campo das ciências sociais. A biblioteconomia está vinculada dentro das ciências sociais. Priorizamos em nosso trabalho os processos de construção, comunicação e uso da informação em relação ao usuário. As leis principiológicas de Ranganathan não foram revogadas. A atualidade das leis do pai da biblioteconomia indiana não é comprovada somente pelos últimos editais de concurso em nossa área. Os tais princípios permeiam todas as nossas atividades, desde a construção do prédio da biblioteca, ao desenvolvimento de redes e instrumentos de representação de informações. O fato é que lidamos com pessoas e também com processos, com tecnologias. Transitamos entre as esferas da humanidade e das ciências. Antagonismo que regula a cultura ocidental e que, segundo Barthes, foi consagrado no século XII, ao estabelecer no sistema de ensino medieval a polaridade entre retórica e dialética. E o que isso tem a ver com esse dia, o dia do bibliotecário? O que tem a ver Barthes, o retórico e dialética com esse dia? Desde 2004, a Biblioteca da Presidência da República comemora o dia do bibliotecário. Nos primeiros anos, optou-se em discorrer a respeito de questões concernentes ao capital intelectual, ao papel do profissional da informação na gestão do conhecimento, a sua formação acadêmica. A partir de 2009, passamos... Desculpa, a partir de 2010, passamos a discutir questões de natureza técnica, o impacto da informação eletrônica nas competências do profissional, as tecnologias abarcadas pelo Web 2.0. E hoje, nesse dia, fechamos um ciclo. Haverá um painel de debate com o tema Organização e Recuperação da Informação no Século XXI, Paradigmas e Desafios. E assim vamos seguindo nessa relação dialética entre as humanidades e a formação técnica. Essa diversidade de searas e perspectivas fica evidenciada pela composição da mesa. São três doutores, como já foi apresentado, formados em áreas distintas, com títulos em áreas distintas, atuando em mercados diversos, um na área acadêmica, outro na área privada, o outro no setor público, mas atuando ativamente em questões tão familiares a todos nós. Então, nós vamos iniciar com o doutor Marcel Leonardo. Nós vamos começar com o professor doutor Murilo Bastos da Cunha, que foi professor de muitos aqui. É professor titular da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Fez mestrado em Administração de Bibliotecas na Universidade Federal de Minas Gerais e doutoramento na Universidade de Michigan, Estados Unidos. Foi presidente da Associação dos Bibliotecários do DF e do Conselho Federal de Biblioteconomia. Entre as atividades exercidas na UNB, estão as de diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação e diretor da Biblioteca Central. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em processos de disseminação seletiva da informação, atuando principalmente nos seguintes temas. Informação científica e tecnológica, biblioteca digital, estudo de usuários, biblioteca universitária e tecnologia da informação. A palavra, professor Murilo. Um bom dia a todos. Estão ouvindo? Ok. É muita honra estar hoje aqui nesse dia, um dia importante para todos nós, um dia que faz com que a gente possa lembrar de companheiros que nos antecederam. Podemos esquecer a lembrança do nome de Laura Russo e Adélia Leite Coelho. Laura Russo, presidente da FEBAB à época, e Adélia Coelho, diretora da Biblioteca do Senado, que cuidou dos trâmites dentro do Poder Legislativo para que fosse possível a criação da Lei 4084 há 50 anos atrás. É claro que outros colegas e outros nomes também ajudaram nessa batalha. Se hoje é difícil, imagina 50 anos atrás dentro do Poder Legislativo. A nossa fala, a nossa discussão de hoje, até coloquei ali algo que lembra Brasília, aquelas colunas do Niemeyer, lembrando o futuro da biblioteca. Quando se fala em futuro da biblioteca, a gente tem que pensar também o que antecedeu. Na verdade, a biblioteca é vista há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos e talvez até milênios. Vamos dar uma breve passada na evolução do nosso contexto e lembrando que, em 1895, mais de 100 anos atrás, Poultle e Lafontaine criaram, em Bruxelas, o Instituto Internacional de Bibliografia, que depois se transformou em FID, com o objetivo de fazer um levantamento, um controle bibliográfico, como nós chamamos hoje, da produção científica a nível mundial. O Brasil não ficou à margem disso. Em mil... Por ocasião da direção de Manel Cis Peregrino da Silva, o Brasil também colaborou mandando fichas bibliográficas para a composição desse catálogo. O que eu quero apontar aqui é que, desde o início da moderna biblioteca, existe uma palavra-chave, cooperação. Existe uma outra palavra-chave, controle bibliográfico, controlar a informação de forma cooperativa, visando o quê? Otimização dos resultados e redução do custo e aumento da velocidade da transmissão da informação. Essas três coisas sempre permearam a biblioteca moderna. Próxima. Em 1908, também, Otlo e La Fontaine projetaram uma biblioteca central internacional. Quer dizer, o germe de uma biblioteca mundial, que hoje está sendo possível através das bibliotecas digitais, europeana, por exemplo, é fantástica, mais de 20 milhões de itens. Os Estados Unidos estão criando uma biblioteca digital americana, similar, devem usar a mesma metodologia da europeana. E o Brasil também colabora com a europeana através da biblioteca nacional do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer aqui, essa ideia de um acesso universal, que hoje praticamente é possível por meio da internet, já tem uma história bastante antiga. 1908, há mais de 100 anos atrás. Em 1938, Wells sugeriu a criação de uma enciclopédia universal, que conteria a memória planetária completa para toda a humanidade. Não temos hoje uma enciclopédia universal através da Wikipédia? Sim. Então, o germe da Wikipédia, a semente da Wikipédia, é de 1938. Então, o que eu quero dizer também, que determinadas ideias que parecem moderníssimas, estão calcadas no passado. E, aliás, para construir o futuro, nós precisamos conhecer o nosso passado. em 1945, Vannevar Bush, que era o assessor, lembrando que está aí quase o término da Segunda Guerra Mundial, Vannevar Bush era o assessor de ciência e tecnologia do presidente dos Estados Unidos. E ele imaginou uma máquina, que ele denominou de Memex, que seria um banco de dados com a literatura científica, um sistema, que ele não chamou de hipertexto, mas seria a ideia do hipertexto, de navegar, pulando de um item para outro, um documento para outro, e que se pudesse ter tudo junto. Esse dispositivo, lembrando que, em 1945, não existia ainda o computador, mas as ideias que, nos anos 50, que Bush teve em 1945, foram possíveis de serem realizadas. Aqui está uma figura do que o Vannevar Bush propôs. Algo muito parecido com o que nós conhecemos como nosso desktop. Não é verdade? Ele pensou que, na época, a tecnologia mais avançada era o microfilme. Então, teria rolos de microfilme que poderiam ser acessados de forma rápida para recuperar a informação. Aqui, por trás disso, está a ideia do acesso ao texto completo, que hoje é a condição sine qua non dos sistemas de informação mais modernos. Aqui também, Bush, em 1945, portanto, há 66 anos atrás, imaginou da possibilidade de ele ter uma biblioteca privada, ter as coisas que ele usava no seu dia a dia, à mão, concentrado tudo de uma forma fácil. imaginou também que pudesse mandar mensagens para os seus colegas. Nós temos aqui a ideia de rede social em 66 anos atrás. Então, Facebook e outras coisas que temos por aí não são tão novas assim. Já 66 anos atrás, já tinham sido imaginadas. O que seria o Memex hoje? um sistema parecido com o hipertexto, um banco de dados e uma biblioteca digital privada de tudo aquilo que uma pessoa necessitasse para o exercício da sua profissão, do seu dia a dia e também um sistema de comunicação. Nada mais é do que temos hoje um desktop. acessamos um texto completo, mandamos uma mensagem, consultamos determinada coisa externa e assim por diante. Então, essa ideia do desktop já tem 66 anos atrás. Vocês já devem ter visto falar da famosa profecia maia. Dizem, pelos maias, que no dia 21 de dezembro de 2012, está pertinho, hein, gente, vai ter o fim do mundo. Será que teremos o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012? Provavelmente não. Será que teremos também, se tivermos o fim do mundo, é óbvio que teremos o fim da biblioteca também. Não é verdade? Porque nós estamos inseridos nesse mundo chamado Terra. Essa ideia de fim de mundo, ela está perpassa pela humanidade. De tempos em tempos, aparece um maluco dizendo, vai acabar, precisamos ter depósitos de alimentos, de água, etc., etc., etc. Tem até empresas que vendem esse tipo de coisa. A morte, o fim do mundo, e, obviamente, a morte da biblioteca, nos fez lembrar de Mark Twain. Em 1897, o jornal New York Journal, do dia 2 de junho de 1897, publicou uma notícia dizendo que ele tinha morrido. E ele mandou uma carta à redação dizendo que o relato sobre a minha morte é um exagero. É claro que o Mark Twain não morreu. Foi um primo dele que tinha morrido. Então, por analogia, o relato sobre a morte da biblioteca também é um exagero, pegando aí o gancho do Mark Twain. Bibliotecas de ontem, de hoje e do futuro, tem sido bastante estudada. Aqui, uma biblioteca novíssima, na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, um prédio que foi inaugurado agora em 2009, praticamente dois anos atrás, mostrando que as bibliotecas deixaram de ser aqueles lugares escuros, lugares que o usuário, a pessoa que frequentasse, não tinha prazer, não tinha alegria. isso talvez seja um novo paradigma. A biblioteca ser um lugar agradável. O Dr. Berger até mencionou, aqui na presidência da República, na reforma, transformou a biblioteca num lugar, não é isso? Um lugar que dá prazer de frequentar e de consultar. nessa longa jornada da biblioteca atual e como devemos estar nos próximos tempos, eu fiz aqui algumas analogias. A primeira, a maioria dos serviços somente disponíveis quando ela está aberta. Quer dizer, aquela ideia, só se pode consultar a biblioteca quando ela está funcionando. infelizmente, aqui em Brasília, nós precisamos, já que foi mencionada a biblioteca pública aqui, nós temos pouquíssimas bibliotecas que abrem aos domingos, aos feriados. Nós precisamos abrir mais, porque as pessoas também têm necessidade de informação nos fins de semana. Mas, ao longo disso, dessa ideia, tem surgido nos últimos anos a possibilidade de serviços chamados 24 barra 7, funcionando 24 horas por dia, sete dias na semana. São as bibliotecas digitais que cada vez mais crescem em todo o mundo. A outra ideia, da tecnologia limitada para uso por parte do usuário individual. A expansão, contexto atual e futuro, expansão da tecnologia a ser usada para usuários individuais. hoje é muito comum em muitas bibliotecas, é o caso da Universidade de Brasília, por exemplo, a quantidade de usuário que já traz o seu laptop, o seu computador e criou um problema para a biblioteca, porque tem que ter tomada elétrica e tudo quanto é canto. E, às vezes, o problema é que a parte elétrica não estava prevista para esse tipo de demanda que foram surgindo. Próximo. Um outro aspecto, as necessidades de informação e os níveis de aprendizado e conhecimento são facilmente identificáveis. A biblioteca pode identificar esses padrões e planejar produtos e serviços para atender essas necessidades. Quer dizer, até uns anos atrás era possível prever o que os nossos leitores, nossos usuários demandariam em um determinado momento. Hoje, isso ficou um pouco complicado. Usuários com diferentes necessidades e diversidade de nível de aprendizado e conhecimento. Padrões são de difícil identificação e muda muito rapidamente. Uma característica hoje é que as coisas alternam em uma velocidade tamanha que as instituições não conseguem acompanhar. Isso é um grande desafio que nós temos hoje nas bibliotecas. Número 4. Usuários gastam tempo com documentos impressos e leituras e anotações são feitas a partir desses documentos e autouso de cópias. Contexto atual e futuro. Os usuários utilizam bastantes equipamentos interligados à biblioteca. Você consulta uma biblioteca que pode estar em outro país ou em outro continente. Na verdade, através da internet. Pouca ou nenhuma anotação, crescimento massivo de cópias, downloads e arquivamento digital. Quer dizer, um problema que nós temos atualmente, precisamos, inclusive, ensinar os nossos usuários como organizar a sua biblioteca digital privada. Porque isso cresce de uma forma assustadora. Se não houver controle, depois fica quase como agulha no palheiro para procurar determinados itens. Próximo. Número 5. O treinamento do usuário oferecido na forma tradicional. quer dizer, ensinar as pessoas a consultar o catálogo, a consultar a biblioteca, pequenas classes de treinamento, contexto atual e futuro. Continuação de todas as atividades que nós fazíamos, mais o ensino à distância. Foi mencionado agora, brevemente, teremos o curso à distância para a formação do bibliotecário. A demanda é enorme. Outro dia, eu recebi uma mensagem dizendo que nós temos a demanda hoje de 178 mil bibliotecários. Se todas as prefeituras e todas as escolas do Brasil resolveram terem bibliotecário, não há profissional na praça. É verdade? Então, nós temos que ter alternativas para atender essa demanda. Então, treinamento massivo, online, a ideia de tutorial, colocar à disposição na página da biblioteca determinadas coisas que possam facilitar o usuário a entender. Seis, grande apoio do público e do staff às fontes impressas. Está havendo uma migração acelerada para as fontes eletrônicas ou digitais. Quer dizer, uma redução das fontes impressas. Isso, depois nós vamos ver daqui a pouquinho, que vai ter enormes implicações no gerenciamento da informação das bibliotecas. Redução das fontes impressas e crescimento das fontes digitais. É verdade? O caso da Universidade de Brasília, que tem um andar só de periódico, de revistas. Se fosse crescer ao ritmo do passado, teria que construir um prédio só para abrigar os periódicos. Não vai ser necessário, porque houve um aumento do número de periódicos eletrônicos. Praticamente todo título hoje de periódico e já tem o digital. Número seis. Já comentamos, por favor. Sete. Muitas fontes disponíveis impressas, catálogos e índices disponíveis eletronicamente. Quando se fala em uso da tecnologia da informação na área de bibliotecas, nós sempre fomos pioneiros em muitas atividades. Por exemplo, das primeiras aplicações do microfilme, no final do século XIX, para controle da informação, foi na Biblioteca Nacional da França. Final do século XIX. Então, nós sempre usamos, estamos quase para e passo no uso das tecnologias de informação. Nesse tópico aqui, catálogo e base de dados eletrônicas. A maioria dos textos completos e disponíveis eletronicamente. muitas escolas no exterior já estão obrigando o aluno a fazer o download do seu livro didático para o e-book, o livro eletrônico. Há poucas faculdades no Brasil começaram a usar. Os pioneiros nisso são da área de direito. Tanto assim que os livros de direito são os mais avançados em termos de encontrar o livro eletrônico ou o digital ou o e-book no Brasil. Quer dizer, isso vai ser um crescimento enorme nos próximos cinco anos. Mas, há um problema que nós temos de gerenciar. Como tratar esse tipo de informação? Crescimento das fontes somente no formato eletrônico, que é uma outra característica. Muitas fontes hoje não têm a contrapartida em papel, só o digital. E aí, a biblioteca vai ter que fazer contratos, vai ter que ter uma coisa que nós quase nunca preocupávamos, que era a gestão dos direitos autorais. Hoje, nós temos que ver a gestão dos direitos eletrônicos. O que pode ser feito com determinado item ou não? Número oito, serviço, referência, face a face. Quer dizer, o atendimento, a pessoa vinha até o balcão de informação e era atendido. Hoje, tem uma quantidade incrível, referência nos vários lugares, pelo telefone, e-mail, o chat, Twitter, Facebook, as bibliotecas também já entraram no Facebook, no Twitter e outras redes sociais. Nós não estamos à margem desses movimentos. Nove, acesso e treinamento aos documentos que foram adquiridos, contexto atual e futuro. Oferecimento de recursos selecionados disponíveis, livre e gratuitamente. Um altíssimo crescimento de uma área que era negligenciada nos anos atrás, que é o letramento informacional. Os espanhóis chamam de ao fim, alfabetização informacional, que é uma área que nós precisamos ter essa preocupação que vai demandar muitos recursos. Número dez, os usuários têm em mente o perfil da biblioteca e o que ela pode oferecer. no futuro. Usuários podem não saber o que a biblioteca tem a oferecer. E lembrando que nem tudo está disponível e é gratuito na internet. Aliás, o filé mignon da informação é paga. Na área de informação química, o chemical abstract é pago e custa muito caro. A assinatura que nós fazíamos na Universidade de Brasília uns anos atrás era 15 mil dólares por ano. Hoje nós não precisamos fazer porque usamos o portal da CAPES há dez anos atrás. Próximo. Então, quando nós vemos esse contexto todo, nós vemos que há um crescimento da internet, uma melhoria da qualidade da biblioteca. Cada vez mais nós passamos a usar a internet, quer dizer, a web, a internet como um todo é a fonte básica de informação para todos nós. E aí, cria um problema. que o Google ainda não conseguiu resolver. Enquanto não tivermos a web semântica, muita informação vai estar perdida ou ela não é recuperada com qualidade, porque ela não foi indexada com qualidade. Quer dizer, o grande desafio é melhorar a entrada da indexação. Hoje, se está correndo atrás, tentando melhorar a saída, porque é quase impossível, enquanto não tivermos melhores controles. Próximo. a redução das diferenças entre as pequenas e grandes bibliotecas. Anos atrás, um colega, qual o seu acervo? Eu tenho 100 mil. Ah, o meu é maior, eu tenho 200 mil. Hoje, isso não se aplica mais. Não é verdade? Hoje, uma biblioteca do tamanho desse auditório aqui pode ter um potencial informacional que bibliotecas de prédios enormes. vai depender do acesso à informação de contratos para ter acesso às bases de dados, banco de dados e assim por diante. Eu estou adiantando porque já me levantaram ali a setinha. O acesso à informação cresce o percentual das pessoas que estão lendo mais e copiando documentos em seus computadores. E aí, um problema seríssimo em direitos autorais. Como controlar isso? Agora mesmo, elas querem, o E-Card já quer cobrar o vídeo do YouTube. Não sei como é que ele vai conseguir cobrar, mas tudo bem. Desistiram. Ah, não faz sentido, na verdade. Um negócio desse. Então, a biblioteca terá, no bojo dessas discussões, reavaliar a sua área física, redução do quadro pessoal, concentrar recursos na modernização do seu parque tecnológico. Isso é uma constante. As novidades tecnológicas vão surgindo, a biblioteca não pode ficar a par disso, a margem disso. Próximo. Vai também, nesse contexto futuro, aumentar a cooperação bibliotecária. Quer dizer, a corrente fica forte quando tem N entidades que colaboram em conjunto. Então, há muita coisa que se pode fazer nessa parte de cooperação de recursos humanos, aumenta o poder de barganha da biblioteca, adoção de normas e padrões comuns, tentar usar a nível mundial. Hoje, não se pressupõe só a nível nacional, mas a nível mundial. E, tecnologias estão forçando ações cooperativas e a ideia dos arquivos abertos, do acesso livre, que é irreversível. As editoras, a Eusevia, por exemplo, está em enorme discussão no exterior, Estados Unidos e Europa, sobre os periódicos. se faz acesso livre, se não faz, etc. Então, nessa fase pioneira, nós sempre usamos, nós, bibliotecários, fomos os primeiros a usar, já no início dos anos 50, a literatura diz que na Universidade do Tex, em Austin, em 1953, a biblioteca já estava usando o computador. Onde tem a fichinha para a devolução do livro, tinha um cartão perfurado, que naquela época era o cartão perfurado, que fazia o cruzamento do empréstimo. Então, nós somos pioneiros no uso do computador. Essa revolução tecnológica apresenta para todos nós a oportunidade de mudança, alteração em determinadas coisas. E a integração das fontes eletrônicas, dos acervos e serviços. Próximo. nós precisamos pensar, nós estamos em 2012, supondo que a profecia maia não vai ser concretizada, o que teríamos daqui a 10 anos, em 2022? Gente, 2022 é uma data importante para o Brasil. 200 anos da independência brasileira. Nós precisamos fazer algo também na área da bioteconomia. quando foi feito 100 anos, a Biblioteca Nacional preparou uma biografia fantástica dos estudos brasileiros. Nós precisamos pensar e começar agora a elaborar coisas para 200 anos da nossa história. Nós precisamos pensar provisão de espaço, aquisição da informação, assessorar na qualidade da fonte de informação. Esse é um problema seríssimo. Como verificar a qualidade da informação, separar o joio do trigo, isso é seríssimo, principalmente para crianças, jovens, nós precisamos ter, claro que muitos sistemas têm os filtros, que a criança não tem acesso a determinados sítios, da internet, mas como uma pessoa que acessa a informação médica, todo mundo agora, o novo especialista no hospital das doenças é o doutor Google, então a gente consulta o Google e outros, mas como é que faz? Será que essa informação é de qualidade ou não? Esse é um problema seríssimo, que não existia anos atrás. Conservar a informação, se temos dificuldades em conservar o papel, o impresso, teremos muito mais em conservar a informação digital. Será que essa informação digital vai sobreviver a 100 anos? O que vocês fazem para, se alguém ainda tem disquete em casa, está difícil achar um computador que tenha uma leitora, um drive de disquete, não é verdade? Então, vocês veem que não tem tanto tempo assim. A arquitetura da informação é uma área que está explodindo, estruturação dos dados, metadados, antologia, organizar isso, metadados, base de dados, link de dados. Também vai ser comum daqui a 10 anos, assessoramento em redação de textos, vocês estão vendo aí que vai mudar o perfil do ensino de biblioteconomia e, obviamente, também do bibliotecário. Apresentações, automação de escritórios, base de dados, gerenciadores bibliográficos, alfabetização e treinamento dos usuários ou ao fim. Então, são coisas que nós devemos expandir nos próximos anos. A ideia também de otimização dos mecanismos de busca. Para facilitar a mecanismo de busca tipo Google, Yahoo e Bing, tem que ter uma melhoria das informações sobre o site. Se vocês forem pegar o código fonte da página de vocês, do Ministério da Organização, verifiquem lá o código fonte e vejam que assuntos estão sendo mencionados. Há uma pobreza generalizada franciscana, às vezes, o Google, coitado, desculpe chamar de coitado, quer dizer, pega para indexar, aquilo, obviamente, não pode inventar. Isso vem o robô do mecânico de busca e passa e, se não tiver as informações, elas não são bem indexadas, depois não vão ser bem recuperadas. Então, esse trabalho vai ser uma das atividades bibliotecárias nos próximos anos. A ideia de marketing da informação, se nós temos o conteúdo, como fazer com que seja feita a divulgação dessas informações? Aqui, uma área que nós estamos na Itália da Pedra Lascada, que é marketing da informação, que é um negócio diferente, difícil, a gente, às vezes, nem pega na informação, não é verdade? Como fazer isso? Precisamos aprender ainda. bibliometria, webmetrista, que seria uma área que está crescendo agora, o uso da timeline para fazer estudos, tendências dessas informações, esses estudos para uso da inteligência competitiva, monitoramento tecnológico, quer dizer, você ser o analista da informação para dentro da organização. Parte de usabilidade de páginas e sítio web, também, protecários já estão começando a fazer isso. precisa um pouco da psicologia, um pouco de arte, um pouco de informática e um pouco de conteúdo, também. Você veja um novo tipo de profissional. Próximo. Nesse quadro, já estou terminando, nós temos aqui uma matriz que eu fiz o seguinte, que o uso e conteúdo, nós, hoje, nós, praticamente, nas nossas bibliotecas, nós estamos pegando um conteúdo, um acervo velho e tentando dar um uso novo. No futuro, nós teremos acervos novos para usos novos. Esse é o grande desafio. Nós nem sabemos como faremos as aplicações dessas informações que vão ser registradas e preservadas no futuro. Nesse período de mudança, quer dizer, nos próximos dez anos, em 2022, nós vamos ter enormes alterações e os dois colegas que vão falar daqui a pouquinho, vão, certamente, abordar coisas que vão ocorrer nos próximos anos que vão refletir na recuperação da informação com qualidade e maior rapidez. O elemento-chave de hoje e nos próximos anos vai ser assimilação. Quer dizer, a ideia de as coisas estão mudando e nós precisamos introjetar na nossa profissão e nas nossas organizações. Nós, certamente, vamos sobreviver à profecia maia, esperamos, todos nós, e a biblioteca continuará a usar diversos tipos de comunicação, cada um adequado a diferentes necessidades. Vamos continuar a usar as revistas, obviamente, revistas eletrônicas, divulgação sobre eventos, a ideia do perfil mandar a informação rapidamente assim que sai através dos RSS, usar a internet, voz, fax, vamos continuar a usar o correio, até botei ali o logo, a logomarca da ECT, vamos usar podcast, rádio, televisão, vídeo, enfim, todas essas novidades da tecnologia da informação no sentido de atender a necessidade de informação de uma pessoa no tempo, na hora, relembrando as leis de Ranganata, para cada leitor uma informação, fazê-lo isso de forma rápida e com qualidade. Muito obrigado a todos. Professor Murilo, muito obrigado pela apresentação, eu gostaria apenas de enfatizar três aspectos da sua fala, primeiro, a relação entre modelos de biblioteca e estruturas macro de poder, ou seja, se no século XIX surge a ideia de controle bibliográfico universal, de grandes bibliografias, isso está associado a um plano, a um modelo filosófico instaurado pelos positivistas. E hoje, no Brasil, em virtude do boom econômico, existe uma situação favorável para nós, bibliotecários. Então, é o momento de explorar muito bem essa questão. Outro aspecto que eu achei muito interessante na fala, valorar, nesse novo momento, qual o valor, o aspecto mais importante. a cooperação. Então, isso também implica numa ruptura de perspectiva que, lamentavelmente, ainda há bibliotecas, que não é uma realidade apenas brasileira, da biblioteca ser autossustentável. Isso não é por mais possível. Dentro da ideia de ciclo de informação, que nós encontramos em qualquer livro clássico da área de ciência da informação, pressupõe cooperação. Isso é importantíssimo. Seja na compra, na aquisição, estabelecimento de políticas. bibliotecas, o professor, inclusive, falava em possibilidade de fundir bibliotecas, seja no âmbito físico ou virtual. Bibliotecas que se unam. Muito interessante. E, por último, a relação que existe entre potencial informacional e outras variáveis que não, tamanho de acervo ou outras coisas. Isso é um modelo também que já não se coaduna com a realidade. Ou seja, o potencial de uma unidade de informação não está associado a acervo, ao número de bibliotecários, a capital intelectual ou ao orçamento mesmo. Vamos agora continuar. Nós estamos um pouco atrasados. Vamos tentar redimir o tempo. É... É...